Com a pandemia, 1,6 bilhão de estudantes ficaram fora das salas de aula. Foi a maior interrupção dos sistemas educacionais de toda a história. A educação é um direito humano fundamental, além de ser o alicerce e o motor de sociedades mais justas, resilientes, democráticas e inclusivas. Trabalhamos comprometidos em não deixar ninguém para trás.